O que é mais chido? É aqui da frente. Já que é na quadra? Possivelmente. Aqui. Tá armado. Sem ângulo. Na direita tem mais um. Matei. Mais um 2 horas. Tinha mais um 2 horas. Cuidado com a moto. Cheguei. Tem mais na esquerda. Manda o setor subir. Fala, fala, fala. Setor pode funcionar a comunidade. 3 elementos paliados pelo mic. Correto, persevera aí. O cara pode estar. Principalmente tem mais um só. Se tiver tem mais um. Olha, ele na esquerda. Da esquerda deitado. Na esquerda deitado. Não vejo. Não tô vendo ainda. Eu não vejo. Vem na esquerda deitado no murinho. No murinho. No murinho. Tô bravo. Tô vendo. Puxa um pouquinho. Puxa um pouquinho. Puxa um pouquinho. Segura um pouquinho. Mais um pouco. Mais um pouquinho. Mais um gole. Aí. Peguei, peguei. Boa, boa, boa. Pegou, pegou não. Deu na cabeça ali. Pegou, não peguei. Ele morreu. Ele morreu. Quatro. Quatro batidos. Pegou um saci ali, pô. Vou esperar ele chegar. A gente já desembarca aqui também. É, ou então eles mesmo que pegam. Fala pra gente ver aqui. Já desembarca não. Vai vir embarcado. Manda vir embarcado. Pode vir embarcado aí. Já são quatro baleados aqui pela equipe. Cinco. Pela equipe. Ah não, são quatro. Valeu cinco. Caralho, tu quer fazer a prova da polícia assim? Se você sabe nem contar. Olha esquerda, esquerda. Vem mais um esquerda. De preto e branco. Atrás da Cazu. Não dá pra ver ele daqui não. Atrás da Cazu ele tá... Vi, vi, vi. Vi o bracinho dele. Nove... Nove horas. Nove horas. Fala que tem visual de mais um elemento aqui. Subindo aí, Zé. Equipe que impulsionar pode impulsionar com cautela até uma blindada, né? Visão de mais um elemento aqui. Vi a turma tem a velocidade reduzir aqui na frente dos policiais. Quer tentar ir mais a frente pra gente ver se você consegue enxergar ele? Do muro? Eu acho que você vai atravessar a rua lá atrás, mano. Então vai, vai, vai. Vamos escutar. Positivo, hein, pavio, comandante. Oi, gente. É possível buscar aqui no batalhão aqui, mano. É nessa casa azul aqui, nove horas? É, nove horas atrás dela. Nove não, três horas aqui? Vai à frente, vai à frente, vai à frente. Vai à frente, vai à frente, vai à frente. Segura, segura, segura. Aqui, na porta aqui. É onde? Três horas? Ah, não, não, não. É desenho da porta, foi bom. Ele tá três horas ou nove horas? Nove horas. Três horas era o desenho na porta, foi bom. Ele tá de preto e branco, casaco. Informa eles que tem um nascido do blindado. Fala que tem a nove horas do blindado, atrás das carros. Na casa azul. Assim que os senhores fizerem a curva aí e visualizar o blindado, é às três horas de vocês. Três horas de vocês e nove horas do blindado. Copiado aí. Correto. Acho que aqui ele não vai longe não. É, eu acho que ele fica preso aí das casas. Correto, se os senhores puderem informar a localidade exata aí. Atrás da casa azul. Pode avançar, pode avançar aí. Avança. Avança. Visualizou o blindado às nove, exatamente às nove. Pode vir. Atrás das casas. Atrás da casa azul aqui, mais ou menos. Apaga o giro aí. As polícia não vão saber se localizar não, mano. É, direita deles. Fala, direita deles. Novamente. Nove horas do blindado, três horas de vocês. Ó, um foi sozinho, um foi sozinho. Um foi sozinho. Fala pros outros cinco eles. Bora, bora, rapaziada. Vai ali pra onde o policia foi sozinho. Nove horas, nove horas, nove horas. Já tem um policia lá atrás sozinho. Já tem um policia lá atrás sozinho. Um policia entrou lá por trás lá. Vai lá por trás, rapaziada. Nada pra entrar aí. Camisa preta e branca. Camisa preta e branca. Dado culagem. Trás seis. Seis, 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 seis. Peguei, peguei. Baleado, baleado aqui na rua. Fala pra eles aprenderem. Correto. A equipe de solo aí, ó. É só fazer a... Na direita tem... Nos indivíduos aí. Oi? Não, é pra ele pegar ali. Ah tá. Direito atrás do murinho baleado. Tá bom demais. O último indivíduo foi baleado próximo ao carro roxo aqui. Já foi isso aí. Ui, depois eu vou dar um fuê, não sei como. Ué? E cadê a parada? Não sei. Vou descer aqui. Ué, peraí. Descer com o esse. Desci. Tem dois aqui. Não escutei. Não escutei. Fala. Deixa uma forma, meu colega vai revistar o... O mapa do mapa visualizou. Fica dar uma olhada se tem alguma coisa no... É. Fala ver, peraí. Segura isso aí. O que? Que você quer? Fica ver se tem alguma coisa no carro. Fala ver, peraí. Fala ver, peraí. Fala, peraí. Não. E não matei. Todos os elementos aí que foram baleados já foram revistados? Correto, baleado aqui, próximo da Luzentos já foi revistado Bora Correto, quatro limpos contabilizados, tem mais um Procedeu com o veículo, capitão? Não, o último aí, o de roupa preta e corrente verde, alguma entidade levou aí Eu vou veículo não, não tem ninguém no 42 Tem nada, tem nada Bora, vambora, vambora Ai, morri Tô bem Ai, meu joelho depois dessa, filho Nem titano, mas... Toma aí, Dalton, toma aí Vai Pô, bateu Canta aquela música lá, né Qual música? Bateu de frente, cavaca maldita Se meu joelho não... Doe esse, Marcos Ah, vou te enganar não Agora eu tirei o jejum pela minha, tá? Tava no jejum fudido Tava no jejum fudido Tava no jejum Levei muito Larguei muito Tomou-lhe uma na festa Ah, nem sei, eu acho que eleveu pelo menos dois nessa brincadeira aí, no mínimo Tá bom que a gente perdeu uma... Na alta a gente ganhou uma canhosa Eu assisti maluco aqui, veio baquear, merda Quando é possível, entrar sim Vieram no jejum fudido Vieram no lugar certo e na hora certa Apostaram no leão Pô Eu só sei que o vidro do coronel ele levou muito, hein Porra Mano, teve um tirambaço na lata mesmo, cara Na reta Não vou te enganar não Se dar seis horas ali, ninguém esperava Também não Eu já falei assim Falei, caralho, esse maluco Polícia não viu ele Ih, ele deu a volta, fudeu Na hora que eu virei, eu vi ele Eu vi ele correndo, ele ia pegar a moto Eu escutei ele pulando, mano A hora que ele pulou Já pegaram, hein Já, já, já Joga pro coroa lá Eu sei que tá, dois macaquinhos batendo pandeiro Pum, pum, onde é que ele tá? Pum, pum, pum